Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre meditação. Muitas pessoas têm me pedido, me perguntado como que funciona, quem pode meditar, então a intenção é esclarecer um pouquinho sobre Meditação, muitas pessoas acham que é você ficar ali sentada em posição de lótus, feito um Buda, tipo, em completo silêncio mental, e não é isso. A meditação é a gente sentar e observar os nossos pensamentos, porque a gente acha que tem que silenciar os pensamentos para então meditar, e é ao contrário. Primeiro a gente se senta, observa os pensamentos, e aí com a prática eles são silenciados, digamos assim, ou pelo menos eles passam e a gente não dá tanta importância para os pensamentos. Então, existem muitos tipos de técnicas de meditação, qualquer pessoa pode praticar a meditação, pode ou não deve praticar a meditação, porque traz muitos benefícios para a saúde. A gente já tem muita pesquisa científica comprovada com os benefícios da meditação. Então você tem uma maior tranquilidade de vida, melhora a cognição, melhora a atenção, melhora a parte do foco. Então, se você está estudando, em qualquer momento da sua vida, é muito legal botar a meditação junto, acrescentar esse processo na sua vida. E muita gente acha que é uma coisa muito complicada, e não é. Basta que você comece com cinco minutinhos por dia de meditação, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida, e você vai perceber isso. Então, para quem quer começar a meditar, o que faz, como deve fazer. Então a gente pode dividir em alguns passos. O primeiro passo para a gente começar a meditar é um lugar calmo, você está num lugar onde não tenha tanto barulho. Depois você escolhe se você quer fazer a meditação sentada no chão, numa almofada, que você pode fazer sentado na almofada, ou então você pode também fazer a meditação sentado numa cadeira, como eu estou sentada aqui agora. E aí, ou você também pode, se você quiser, cruzar as pernas. Então, você pode cruzar as pernas para fazer uma meditação. Ou você pode ficar com as pernas normalmente esticadas com os pés no chão. Aí, é importante você prestar atenção na coluna, porque a coluna deve estar ereta. Então, eu não vou ficar encostada, assim, relaxada na cadeira, que não é isso. A minha coluna deve ficar ereta, bem alinhadinha, assim, como se eu quisesse esticar o meu pescoço para cima, assim, como se eu quisesse crescer a coluna. E uma vez que eu estou na postura, que eu estou confortável, eu deixo meus braços também relaxados, não trago muita tensão para os meus ombros. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma respiração profunda, fechar os olhos. E aí, você vai trazer a sua atenção para a sua respiração. Você pode, por exemplo, observar a sensação do ar entrando e saindo na sua narina. Então, qual a sensação do ar entrando, quando ele toca na sua narina? Quando ele entra e quando ele sai. E aí, você vai ficar esse tempo observando essa sensação. Ou, então, você pode observar a sensação do seu tórax, da sua barriga, enchendo, inflando e esvaziando. Então, quando o ar entra, você imagina que a sua barriga está inflando. Quando o ar sai, você imagina que a sua barriga está diminuindo. E aí, você vai observar esse movimento da sua barriga ou do seu tórax, enchendo e esvaziando. E aí, você fica assim e, obviamente, os pensamentos virão. Aí, de repente, você se pega pensando no que tem que fazer amanhã, no que vai fazer no jantar, nas suas atividades. Aí, quando você se dá conta de que está pensando em algo, traz a atenção de novo para o... Inspira, inspira, expira. Inspira, expira. Aí, a mente fugiu de novo? Volta para a inspiração e expiração. E aí, para começar, cinco minutos são suficientes. Você pode botar o time no seu celular, bote lá o time, para que ele desperte o despertador com cinco minutos, ou três minutos, ou cinco minutos, o tempo que você quiser. E aí, você sabe que você vai ficar ali naquele processo, observando a sua respiração. E aí, quando o despertador tocar, pronto. Já concluiu a sua meditação do dia. No próximo dia, você vai repetir novamente. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem novas dicas, novas informações, bota nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Meu muito obrigada e até a próxima! E aí, você vai repetir novamente.